As abelhas estavam lá no tronco, a rainha não tinha entrado no caixote Joguei fumaça lá, pus o caixote lá em cima, elas foram entrando Aí tirei o caixote de lá, arrumei pra casquita voando pra ir pro caixote E pus fogo lá pra elas não irem pra lá Aqui ó, o tanto de abelha, a rainha provavelmente tá dentro do caixote Tchau